Leonardo Silva Revisorio 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 Eu costumo dizer que eu tenho a melhor profissão do mundo. Imagina viver muitas vidas, viver emprestado, ser rainha, ser mulher de rua, casar, ter muitos filhos, não precisar criar, matar um cara, o cara levanta depois. É realmente um ofício incrível. E eu tenho o privilégio de fazer parte de um pequeno grupo de pessoas, e eu não estou falando dos artistas, eu estou falando de um grupo muito seleto de pessoas que conseguiram descobrir na vida a vida que mais gostam de fazer. Porque não é fácil. Eu ainda pertenço, sou mais privilegiada ainda, porque eu pertenço ainda a outro grupo ainda menor, que é das pessoas que acharam na vida o que mais gostam de fazer e conseguem pagar suas contas com isso. Nossa, isso virou, é quase uma receita de felicidade. Quase. Assim, muito cedo na minha carreira, assim, eu fui muito bem na profissão, e já com 32 anos, por aí, eu tinha um relativo sucesso financeiro, que eu e meu marido conseguimos comprar uma casa com piscina. E nessa piscina, a gente fez uma reforma na casa, na piscina estava faltando uns ladrilhozinhos. Eu gosto de contar essa história porque essa história foi muito reveladora para mim. Estava faltando uns ladrilhozinhos e, de repente, a busca daquele ladrilho azul da piscina, que não era azul, era meio verde, também não era verde, era azul. Enfim, aquilo foi tomado uma importância, eu com amostras e amostras de ladrilho, e uma hora, uma profissão, que eu estava no colo com um monte de ladrilhinho azul, e eu, me caiu uma ficha e eu pensei, a minha artista está morrendo. Porque sempre me deu muito nervoso você poder chegar uma hora da sua vida assim, já mais velha, olhar no espelho e não se reconhecer, não achar a continuidade daquela. Falar, ué, cadê aquela? E não encontrar mais. Então, com aqueles ladrilhinhos no colo, eu pensei naquela menina que tinha entrado para a escola de teatro. E eu vi que ela ainda estava lá, mas ela precisava ser ativada. Veja bem, eu tinha feito trabalhos muito bons, que me deram muita alegria, que me deram uma realização pessoal e até uma casa com piscina. Mas o que parecia perdido? O que parecia... O que eu precisava fazer que eu não estava fazendo? E eu me dei conta que fazia muito tempo que eu não fazia teatro, o teatro que foi sempre a raiz de tudo para mim. E eu reuni um grupo de atores e amigos. Nós começamos a ler várias peças para decidir o que a gente ia fazer. E nada me contentava, porque eu não queria só um papel, uma boa peça. Eu tinha sido tocada pela busca do propósito, do que eu estou fazendo aqui, do para que eu existo. só que eu ainda não sabia. A única coisa que eu tinha é uma insatisfação por não achar a peça. Mas aqueles ladrilhos no colo, aquela ficha que tinha me caído, tinha sido uma ficha muito maior. Até que nós lemos A Alma Boa, de Setsuan, do Brecht. E fazer aquela peça virou mais do que uma vontade, uma necessidade. A peça, basicamente, conta a história de uma mulher que era muito boa e não consegue dizer não, todos abusam da boa vontade dela e ela se veste de homem, se faz passar pelo próprio primo para conseguir, assim, ser cruel, ser dura e impor limites, e aí ela vê o seu negócio prosperar. Brecht com essa peça faz a gente pensar numa coisa que eu sempre acreditei, que é o poder da gentileza. Porque eu sempre achei que a gente é muito... A gente se trata mal sem necessidade. É claro que eu sei que a gente precisa ser duro muitas vezes para se fazer respeitar. Surte efeito. Mas o que eu sinto é que a maioria das vezes as pessoas são duras como primeira lei e não como alternativa à gentileza que foi abusada. As pessoas são duras com medo que, se for gentil, talvez seja abusado. E aí vira um completo desperdício da parte melhor das pessoas, a gente vai se tratando muito mal e a vida vira um inferno. Enfim, montamos a peça. A peça foi um grande sucesso. Foram dois anos e meio em cartaz, 220 mil espectadores. A gente fez uma turnê por várias cidades. Quando a gente estava no Rio, o Sérgio Brito, um grande ator, saudoso Sérgio Brito, foi ver a peça e falou para mim uma coisa muito importante. Ele falou, Denise, sabe qual é o grande segredo do sucesso dessa peça? É a tua vontade de dizer esse texto. E era verdade. Eu sentia isso. Eu sentia que o quanto eu estava me apropriando das palavras de um autor para dizer o que eu queria, o quanto aquilo potencializava tudo. E eu comecei a desconfiar da possível gota no oceano que eu podia ser. Eu comecei a escolher as peças que eu queria fazer segundo a minha necessidade. Porque havia tanta coisa para se dizer através do teatro. Tantos autores incríveis que poderiam fazer as pessoas chegarem diferentes no escritório na segunda-feira. E eu via como as pessoas ficavam arrebatadas com aquela questão da peça. E aí eu passei a escolher as peças quando eu lia e sentia uma necessidade de propagar aquilo. Que aquilo era muito importante ser dito. Que aquilo estava alinhado com a minha inquietação para dias melhores. E isso mudou tudo para mim. Eu comecei a acordar com muito mais vontade de manhã porque eu tinha um propósito. Eu tinha um propósito de, ao mesmo tempo que eu divertia o espectador, e eu punha uma pulga atrás da orelha dele. E as peças foram fazendo muito sucesso. Foi muito bem. O que me comprovou que é uma balela essa história de que o público não quer pensar, que só quer se divertir. Pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E quando isso é feito, então, através do humor, aí tem uma potência incrível. Eu acredito no humor como um grande aliado da reflexão. Por isso que eu amo o Brecht. O Brecht fala divertir para comunicar. Nas peças dele, ele conta histórias ótimas, divertidas. Ele acha que o teatro precisa ser divertido, mas ele faz você sempre ver que a história da humanidade foi feita pelos humanos, pelos homens. E ele te convida a pôr a mão na massa da história, ativar o seu agente transformador. E, de alguma maneira, eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que eu resolvi pôr a mão na massa da minha história, pra minimamente que seja pôr a mão na massa da história. Eu ativei o meu agente transformador. Esse agente transformador que muitas vezes a gente deixa trabalhar só pra quem paga o nosso salário. A gente pode até fazer coisas ótimas, onde pagam o nosso salário, e também ter realizações pessoais. Isso seria o ideal. Mas eu sinto que a gente abandona muitos projetos pessoais, em nome do ganha-pão, muitos dos nossos ideais e da nossa felicidade. Como se felicidade não precisasse também de trabalho e criatividade. Enfim, hoje eu sinto que a minha grande função como atriz é polir palavras. Como se eu pegasse as palavras que estão lá empoeiradas na estante, desse um trato nelas, clareasse elas e colocasse elas pra viver no peito do espectador. Como se eu dissesse, olha o que eu li, olha como o que esse cara escreveu há cem anos atrás faz sentido pra você hoje. e dá voz pra tua angústia. Sabe aquilo que você sente e não consegue dizer? O teatro, às vezes, pode dizer por você. E aí foram várias peças. É curioso como muitas das peças que a gente fez têm como tema essa questão que foi a minha questão inicial, de como a luta pelo ganha-pão pode afastar você do seu ideal. O Galileu do Brecht, que a gente também fez, Galileu foi aquele que cedeu, né? Ele conseguia provar que a Terra girava em torno do Sol e ele teve que negar isso pra não ser jogado na fogueira da Santa Intensição. E eu sinto que, de uma certa maneira, somos todos galileus, né? Negando o óbvio diariamente pra enfrentar as nossas inúmeras fogueiras, né? Nessa estrutura que a gente inventou viver, essa sociedade pautada pelo que rende, as estruturas de poder do mundo corporativo, esses chefes vaidosos. E aí a gente vai vendo um monte de projetos ótimos que podiam fazer muito melhor pra humanidade, sendo engavetados, dando lugar àqueles projetos que são só rentáveis, né? E aí a gente vai fazendo cara de paisagem pro absurdo. Tudo em nome do leite das crianças. É, é difícil mesmo. Mas, na mesma história do Galileu, tem uma questão que me deixa inquieta, que é a brecha. Porque o Galileu, ele foi posto em prisão domiciliar, assim que ele renegou. E foi na prisão domiciliar, vigiado pela Inquisição, que ele escreveu a sua obra máxima, o Idiscorce. Só que, ali, velho, quase cego, vigiado, ele escrevia duas cópias de cada pasta. Uma ele entregava pra Inquisição, e a outra ele escondia. Essa cópia escondida, ele conseguiu levar, que levassem pra Holanda, onde fosse publicado longe dos olhos da Inquisição. E é muito do que chegou dos seus ensinamentos pra gente. Galileu achou a brecha, né? Galileu achou a brecha, mesmo oprimido por uma estrutura de poder continuar a ser Galileu. E eu sempre me pergunto que brechas que a gente pode achar dentro dessa estrutura que a gente inventou viver, onde o que vale é o que rende, pra estar minimamente em dia com os nossos ideais. Porque nos vender, todos vamos, não tem jeito. A gente tem contas a pagar. Fazer concessões faz parte. Mas, até onde? Essa que eu sinto que é a grande questão. O até onde? Porque eu sinto que você pode perder ao ganhar. Eu sinto que você precisa ficar atento. Se você deixar só a vida te levar, e ir aceitando as propostas de sucesso que a vida pode te oferecer, você tem o risco de fracassar na tua felicidade. E a felicidade, ganhar dinheiro é muito bom, mas, pra ter felicidade, às vezes, você tem que estar disposto a não ganhar sempre. Mas, para não ganhar sempre, você tem que dizer não ao dinheiro. E, pra ter essa liberdade, você precisa ter um pouco de dinheiro. Que é o que eu chamo do dinheiro do não. Eu falo sempre nos meus amigos. Tenham o dinheiro do não. Porque eu sinto que hoje uma das coisas mais revolucionárias que você pode fazer é tentar viver com menos, pra que você possa lutar pelos caminhos que podem te conectar à tua felicidade. Mas não é fácil. Não é fácil. Tem que estar atento e tem que fazer força pra nadar contra a corrente. Porque a gente vive uma epidemia avassaladora, eu sinto. Uma vida que ficou muito veloz, que nos arrasta. Todos nós lá, escravos agora do nosso arsenal tecnológico, com problema na cervical, com o nariz enfiado nas telas, trabalhando 30 horas por dia, se não pra quem paga o nosso salário, pra gente mesmo, pra nossa existência na rede. A vida postada, essa biografia que precisa ser postada, que vão combinar um trabalho infernal. E a vida virou essa loucura. E dá-lhe remédio, né? No outro dia, eu tava indo almoçar num restaurante natural que fica perto da minha casa, que eu sempre ia. Cheguei lá num restaurante natural, tinha virado uma farmácia. Eu achei aquilo um sintoma tão claro dos nossos tempos. O restaurante natural virar uma farmácia. Parecia um prédio que desistiu. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento. Porque a vida arrasta. Eu agradeço aqueles ladrilhinhos no meu colo, de certa maneira, por terem, naquela hora, me dado alguma consciência do perigo. Agora, até tá faltando os ladrilhos lá na minha piscina. Eu preciso repor, tô fingindo que eu não tô vendo, mas eu acho que eu vou deixar eles lá, pra eles sempre me lembrarem de nadar contra a corrente. Tá bom? Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.